Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou especialista em direitos das pessoas com deficiência e tenho ajudado milhares de pessoas a entenderem e usarem seus direitos nos últimos 5 anos através deste canal no YouTube. Tô gravando esse carro porque ele representa bem a mensagem que eu quero passar. Muitas pessoas só conhecem os direitos da APCD no que se refere a veículos. Então a pessoa sabe que tem direito à isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio ou mesmo o direito a vagas especiais. E dezenas de direitos tão importantes quanto estes dos carros acabam ficando ocultos, se tornam segredos. Pensando nisso, eu montei o Guia de Direitos PCD, onde eu te apresento no detalhe com exemplos, base jurídica, 10 direitos que podem melhorar muito a sua vida. São informações que praticamente não são faladas na internet, que vão economizar seu tempo, dinheiro, evitar burocracia e facilitar e melhorar a sua qualidade de vida. O e-book é de um entendimento super simples. Para quem acompanha o canal sabe, o estilo de comunicação que eu uso é algo super claro, objetivo e que te agrega conhecimento. Por exemplo, você sabia que a pessoa com deficiência tem prioridade na aquisição de moradias financiadas pelo governo? A maior parte das pessoas não faz ideia dessa informação e acaba não fazendo uso do benefício. Outro exemplo, prioridade em processos judiciais. Você sabia disso? Eu acredito que não, porque são informações que não são divulgadas. E pensando nisso, para garantir que esse conhecimento chegue até você, eu separei 10 direitos que vão melhorar muito a sua vida. E tem mais, para quem é inscrito no canal, tem um link especial para a compra do e-book. Vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E comprando por esse link, você ganha mais alguns bônus, como mais 3 direitos. O e-book está saindo por R$19,90. É um preço simbólico, perto do valor das informações que você vai ter acesso. Como é um e-book, você pode consultar através do celular, computador ou tablet, de onde você estiver. Está em uma padaria, está tomando um café, pode abrir o celular e ir lendo o guia. Esse é o tipo de informação que teria me ajudado muito se eu tivesse tido acesso 5 anos atrás. Mas hoje está aí para você e eu fico muito feliz por isso. Obrigado por assistir o canal, por nos apoiar e bora para o vídeo. Você sabia que as pessoas com deficiência podem adquirir carros com benefícios fiscais? Isso mesmo. No vídeo de hoje, vamos ver uma lista com carros que oferecem isenção de ICMS, IPI e IPVA. Imagina só, garantir um veículo que combina conforto, segurança e acessibilidade. Ao aproveitar esses benefícios fiscais, você não apenas reduz significativamente o custo do carro, mas também tem acesso a modelos mais modernos e equipados. Isso faz toda a diferença na qualidade de vida e na mobilidade diária, permitindo que você e sua família desfrutem de uma experiência de condução muito mais confortável e segura. Fique conosco até o final do vídeo para descobrir quais são esses modelos que selecionamos especialmente para você. Volkswagen Polo A primeira versão é a Sense, que vem de série com piloto automático, 4 alto-falantes, antena no teto, faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, manopla de transmissão em couro, motor 1.0, TSI de 116 cv de potência, combinado com câmbio automático de 6 velocidades, painel de instrumentos digital de 8 polegadas, revestimentos dos bancos em tecido, rodas de aço de 15 polegadas e os sensores de estacionamento traseiros. Preço público é de R$ 103 mil, mas com todas as isenções, ele sai por R$ 90 mil. Depois, tem o Polo na versão Comfortline. Aqui, você já tem as rodas de liga leve de 15 polegadas, a multimídia é a VW Play, com tela de 10 polegadas, sistema Start-Stop e o volante com as aletas para troca de marcha. Preço público é de R$ 115 mil e R$ 800, mas com as isenções, sai por R$ 100 mil e R$ 500. Nissan Versa, eu selecionei a Versa Sense, essa versão vem de série com as rodas de liga leve de 15 polegadas, banco de tecido preto com detalhes em azul, abertura interna do porta-malas, acendimento inteligente dos faróis, chave inteligente presencial, comando do piloto automático no volante, painel central com display de 3.5 polegadas, porta-malas com iluminação, sistema eletrônico de ignição, volante com regulagem de altura e profundidade, volante multifuncional, antena no teto, sensor de estacionamento traseiro, multimídia, Nissan Connect, com display touchscreen colorido de 7 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. O preço público é de R$ 113 mil e R$ 400, mas para a PCD vai sair por R$ 90 e R$ 1.700. Essa é a versão sedan do modelo com a carroceria maior. Eu selecionei a Comfort Plus 1.0 TGDI, que tem a motorização turbo, famoso 1.0 turbo de 120 cv e 17,5 kg de torque, combinado com o câmbio automático de 6 velocidades. O que eu destaco para você como item de série é central multimídia, com tela de 8 polegadas, com espelhamento sem fio, porta-malas de 475 litros, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave canivete com comandos, retrovisores externos, elétricos, rodas de liga leve de 16 polegadas, acendimento automático dos faróis, câmera de ré, piloto automático, direção elétrica. O preço público da versão é de R$ 118.300. O CPCD vai pagar com todas as isenções e um bônus de montadora, o total de R$ 105.350. Depois temos o HB20 na versão menor. Falando das opções que nós temos com câmbio automático, eu também selecionei a versão Comfort Plus com motor 1.0 turbo. Nos itens de série do carro, a gente pode destacar direção elétrica, ar-condicionado analógico, computador de bordo de 3,5 polegadas, central, multimídia, com tela de 8 polegadas, com espelhamento sem fio, vidros dianteiros e traseiros elétricos, chave canivete com comandos, retrovisores externos elétricos, rodas de 15 polegadas com calotas, acendimento automático dos faróis, câmera de ré. O modelo conta com seis airbags. São dois frontais, dois laterais, além de duas bolsas do tipo cortina. O grande ponto que é legal nesse carro é o motor 1.0 turbo, 3 cilindros. O motor tem 120 cv e um torque de 17,5 kg, força metro. A versão Comfort Plus tem seu preço público em R$ 112.700, dependendo da cor que você escolher. Com a isenção de IPI, isenção de ICMS e bônus, você PCD compra esse carro por R$ 99.930. Fiat Cronos. Eu selecionei a versão Drive 1.3 com câmbio CVT. Esse motor 1.3 rende até 107 cv. Os itens de série da versão, que ganham destaque aqui, são as rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis em LED, câmera de ré e a mídia de 7 polegadas. Preço público da versão Drive é de R$ 104.000. Aplicando as isenções, ele sai para PCD por R$ 79.200. Fiat Argo. Eu selecionei a versão Trekking 1.3 com câmbio CVT. Nos itens de série, o destaque fica para o motor 1.3 com 107 cv no etanol e 98 cv na gasolina, o porta-malas com capacidade de 300 litros, direção elétrica, banco do motorista com regulagem de altura, central multimídia de 7 polegadas touchscreen com Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e volante com comandos de rádio e telefone. Além disso, a versão tem uma caracterização exclusiva. Dentre as diferenças, o destaque é o adesivo no capô, nas faixas laterais e na faixa na tampa traseira. Além disso, tem LED design nos faróis dianteiros, pintura bicolor, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e a suspensão elevada com uma maior altura em relação ao solo. O preço público do modelo é de R$ 102.000, mas para você PCD, o modelo vai sair por R$ 79.700. Outro carro interessante, disponível para PCD, principalmente para quem busca um modelo com um bom espaço interno, é o Volkswagen Virtus, que é o sedã da montadora alemã. Falando um pouco do Virtus, na versão de entrada, que é a 170 TSI, Esse motor tem até 116 cavalos e 16,5 kg de torque. Sobre o câmbio, é automático de 6 velocidades. Sobre o consumo do carro, o divulgado pelo Inmetro é 8,7 km por litro com etanol na cidade, 12,4 km por litro com gasolina na cidade, 11 km por litro com etanol na estrada. 15,6 km por litro com gasolina na estrada. Ou seja, apesar de ser um sedã, é um carro com excelente consumo, devido a motorização 170 TSI. Para você entender mais sobre o motor, estamos falando de um ponto zero, 3 cilindros, 12 válvulas, turbo, flex, com injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas, no cabeçote, com variação na admissão e no escape, acionado por correia dentada, 0 a 100 em 11,7 segundos. O novo Virtus foi apelidado de Mini Jetta, devido às mudanças visuais que recebeu. O carro ficou muito bonito. Se você reparar, ele ganha novos faróis full LED com luzes diurnas de LED em todas as versões, que aparentemente foram emprestados do Nivus, além de uma nova grade frontal com dois frisos cromados, um na parte superior e outro na inferior. O capô também é novo, e traz um perfil mais alto que o anterior, além de um design mais retilíneo. Por isso, o apelido de Mini Jetta, na versão 170 TSI, você terá como item de série o painel digital de 8 polegadas, faróis e lanternas de LED, 6 airbags, assistente de partida em rampas, rodas de alumínio de 15 polegadas, com pneus 195 por 65, controle de pressão dos pneus, carregador do celular por indução, volante multifuncional, piloto automático, controles de tração e estabilidade, vidros elétricos, retrovisores elétricos, sensores de estacionamento, frenagem automática pós-colisão, piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência, sistema start-stop, saídas de ar traseiras, descansa braço central, duas entradas USB-C na traseira e volante em couro. O preço público do modelo está em R$ 119.910. Para você PCD, o sedã está saindo por R$ 98.322. Depois, eu selecionei para a gente o Toyota Yaris na carroceria menor. Vale ressaltar que a versão de entrada não tem câmera de ré, sensor de estacionamento e piloto automático, mas traz como item de série a direção elétrica, que faz a condução ficar muito mais leve e confortável, o ar-condicionado digital, que é essencial para enfrentar os dias mais quentes, e o sistema multimídia com tela de 7 polegadas, que facilita o acesso às suas músicas, mapas e outras funcionalidades do seu smartphone através do espelhamento. Não podemos esquecer das rodas de ferro de 15 polegadas, que complementam o design do carro com um toque discreto e funcional. Mas o que realmente diferencia o Yaris XL é o foco na segurança. Ele vem equipado com 7 airbags, incluindo um exclusivo para proteger os joelhos do motorista, algo que normalmente não encontramos em veículos dessa categoria. Além disso, ele conta com controle de estabilidade e tração, garantindo mais segurança ao dirigir em curvas e situações de emergência. Agora, falando sobre valores, o preço atual da versão extra-large do Yaris Hatch está em R$ 101.350,00. Para o público PCD, o preço final fica em R$ 81.000,00. Depois, temos a versão IXS, que já agrega as rodas de liga leve, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, bancos mistos de couro e tecido e chave presencial. O preço fica R$ 113.850,00. Com a isenção de IPI e proporcional de ICMS, você vai pagar R$ 91.910,00. E aí, nós temos o Yaris Sedan, com os mesmos itens de série, a versão de entrada tem o preço público de R$ 101.420,00, mas com isenções sai por R$ 81.000,00. Já a versão intermediária tem o preço em R$ 117.420,00, mas para você, PCD vai sair por R$ 95.040,00. Agora, selecionei o modelo Impacto 208, na versão Allure T200, equipado com motor turbo e câmbio automático CVT. Sobre o propulsor, trata-se do 1.0 turbo, batizado de Turbo 200, com potência de 130 cavalos no etanol e 125 na gasolina, com 20.4 kg de torque em ambos os combustíveis. A transmissão é automática do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Já com relação aos equipamentos, o Peugeot traz a central multimídia de 10,3 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vidros elétricos nas quatro portas, LEDs diurnos, piloto automático, sensores de estacionamento traseiros, câmera de ré, quatro airbags, modo de condução Sport e rodas de liga leve de 16 polegadas. Ele tem preço público geral de R$ 111 mil, para PCD custa atualmente R$ 87.500. Eu selecionei aqui o Fiat Pulse, na versão Drive, com motor 1.3 e câmbio CVT. Esse SUV vem com uma lista de equipamentos bem completa, rodas de aço, quatro airbags para maior segurança, uma central multimídia de 8,4 polegadas, com tela sensível ao toque, ar-condicionado digital automático, faróis em LED, que garantem uma melhor iluminação, e piloto automático, para aquelas viagens mais longas. O preço de venda ao público é de R$ 114 mil, mas com todas as isenções, ele sai por R$ 88 mil. Uma economia significativa, não é? Agora, vamos para o Renault Cardian, que se destaca pelo seu tamanho generoso e espaço interno. Ele tem 4 metros e 11 centímetros de comprimento, e um entre-eixos de 2 metros e 60 centímetros, o que garante bastante conforto para os passageiros. Na versão Evolution, ele acelera de 0 a 100 km por hora, em 9,9 segundos, e pode atingir uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em termos de consumo, ele faz 9 km por litro na cidade, e 9,7 km por litro na estrada com etanol. Com gasolina, o consumo melhora para 13,1 km por litro na cidade, e 13,9 km por litro na estrada. Entre os itens de série, você vai encontrar 6 airbags, piloto automático, com limitador de velocidade, câmera de ré, central, multimídia, com Android Auto, e Apple CarPlay sem fio, além de faróis em LED. O preço para o público geral é de R$ 115.990, mas com isenções, ele fica por R$ 91.000. Seguimos agora com o Chevrolet Tracker 1.0 Turbo AT, um SUV que chama a atenção tanto pelo design moderno, quanto pela sua lista de equipamentos. Ele vem equipado com 6 airbags, assistente de partida em rampa, central multimídia, MyLink, de 8 polegadas, com espelhamento sem fio, câmera de ré, e volante, com ajustes de profundidade, e altura. Tudo para garantir uma experiência de direção confortável, e segura. O preço de venda é de R$ 119.900, mas para a PCD, o valor cai para R$ 105.860, com um desconto de quase R$ 14.000, e por falar em mudanças, o Jeep Renegade também passou por algumas atualizações para R$ 2.025. A versão de entrada com motor 1.0 Turbo teve uma redução no preço para o público PCD, mas alguns itens de série foram removidos. Mesmo assim, ele continua sendo uma excelente opção. O modelo vem com ar-condicionado, seis airbags, controles de tração e estabilidade, faróis Full LED, entre outros. Para quem quiser mais tecnologia, o PEC-TEC adiciona câmera de ré e central multimídia por R$ 2.300. O motor Turbo T 270 gera até 185 cavalos com etanol e 180 cavalos com gasolina, oferecendo muita potência. O preço público é de R$ 115.990, mas, com as isenções, ele sai por R$ 99.720. Chegamos ao Fiat Fastback Turbo 2.0, uma verdadeira máquina. O modelo de entrada já impressiona com suas rodas de liga leve de 17 polegadas, faróis e lanternas em LED e uma central multimídia de 8.4 polegadas. Ele também conta com ar-condicionado automático, saídas de ar para os bancos traseiros e direção elétrica. O motor Turbo T 200 flex gera até 130 cavalos com etanol e acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 9.4 segundos. O preço público é de R$ 119.990, e com as isenções, ele sai por R$ 103.500, agora, um dos mais acessíveis, o Citroën C 3U, equipado com motor Turbo e câmbio automático CVT de 7 marchas. Ele acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 8.4 segundos. Entre os itens de série, temos ar-condicionado, câmera de ré, controle de estabilidade e tração, direção elétrica e um sistema multimídia com tela de 10.25 polegadas, além de Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O preço público é de R$ 100.000, mas para a PCD ele sai por R$ 82.260. O Volkswagen T-Cross Sense é outra opção que não pode ser deixada de fora. Com espaço interno generoso e muita tecnologia, ele vem com rodas de aço de 16 polegadas, direção elétrica, 6 airbags e controle de estabilidade. O motor 1.0 turbo flex gera até 128 cavalos com etanol, proporcionando uma condução ágil. O preço público é de R$ 119.990, e com isenções ele sai por R$ 100.700, O queridinho Nissan Kicks na versão Active 1.6 CVT também está na lista. Com um motor 1.6 aspirado de 113 cavalos e um câmbio CVT que proporciona uma condução muito suave, ele tem todos os itens de conforto que você espera. Direção elétrica, ar-condicionado, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, além de um porta-malas bem espaçoso com 432 litros. O preço de tabela é R$ 116.200, mas com as isenções ele sai por R$ 86.000. E para finalizar, o Citroën C3 Aircross fio turbo 1.0 que combina desempenho e conforto com o motor, 1.0 turbo de 130 cavalos e câmbio CVT de 7 marchas. Ele vem com ar-condicionado, rodas de liga leve, volante multifuncional, painel digital e uma central multimídia de 7 polegadas. O preço público é de R$ 115.000 e com isenções fica por R$ 91.300. E aí pessoal, curtiram essas opções para 2025? com certeza tem um SUV perfeito para cada gosto e necessidade. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e claro, se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho